Mestres da Porrada Mestres da Porrada de Volta à Infância Eu revivi O que será que aconteceu? Que dia será? Roberto, que dia é? Hoje é 15 de dezembro de 2016 Caramba, hoje é meu aniversário Acabo de completar 40 anos Tô ficando velho, cara Eu não aguento mais essa ideia Já estou muito fraco Se eu pudesse fazer algo pra voltar à minha idade De 20 anos atrás Eu daria qualquer coisa por isso Não aguento mais de mim o início Olá, sou o João Milênio E, poxa, estou fazendo esse vlog porque eu estou muito chateado Eu queria muito voltar ao tempo em que eu tinha 20 anos de idade No tempo que eu morava no interior de São Paulo Interior, era assim que eu falava Que saudades, cara Eu daria de tudo por isso É isso Eu não sei porque que eu estou gravando isso, mas Eu estou muito chateado Eu preciso Eu estou em depressão Eu preciso Trocar o meu estilo de vida Ou, sei lá Voltar Voltar 20 anos atrás Voltar Voltar Era assim que eu falava Olá, meu nome é Roberto Campos E, João Milênio Existe um golpe do Matrix Que é um remédio pra velhice Só que eu não posso te apresentar Até porque nem eu tenho esse conhecimento Mas você pode aprender o golpe do Matrix E rejuvenescer Voltar a ser o golpe Talvez voltar no tempo Voltar a ter exatamente 21 anos É tudo que você quer, não é mesmo? Eu tenho 28, não vou usar esse golpe Mas não no momento Eu sou jovem Você jura? Você jura? Voltar 20 anos? Eu preciso ir em volta Eu preciso ir atrás De tal poder E essa foi a minha longa jornada Em busca de um poder De voltar 20 anos atrás Bom, acho que o Roberto Campos foi em busca de rejuvenescer Então eu estou sozinho Acho que eu vou Ir pra curtição Nossa, ficou muito pesado Eu finalmente descobri Roberto Eu acho que ele não ia estar em casa Eu não aguento mais esperar Preciso usar essa técnica O Roberto vai ficar surpreendido Rejuvenescer 20 anos Que lugar é esse? É o meu óculos Eu adoro ele Que merda de roupa é essa, velho? Eu te amo, Matrix Que cara escroto, velho? Quem que é esse cara, velho? Que merda Eu moro com ele? Com isso? Não, não, não Não é possível, velho Que cara Que cara zoado, mano Pra testar a força dele Eu vou chamar ele pra um duelo Me chamaram pra um duelo Eu sou um milênio Ele me chamou pra um duelo Que que é? Você está diferente? Parece mais novo Você descobriu Você descobriu a técnica no Matrix? Essa técnica é proibida Onde está o João Paulo 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 III? Ele está em Manaus Manaus Não está em Manaus Ele está na Maus Porque ele está mal Porque eu o matei Eu o matei Porque ele queria dominar o mundo Ele queria ser da Arquitira Só pode ter um Arquitira Mas o mundo é da Arquitira João Paulo O João Paulo Paulo III está morto O meu melhor amigo E foi você Calma, deixa eu me explicar Você não entende Que não pode haver um da Arquitira Se o mundo é da Arquitira Imagine o mundo em que estamos Na verdade Na verdade você está dentro de um átomo O universo é um átomo Dentro de uma pessoa E essa pessoa é você mesmo Logo Você é o seu próprio universo Você não pode fazer Darquitira ser o universo Entende? É algo Óbvio É óbvio Óbvio É um buraco que eu vou deixar na sua barriga Soco da morte Você me matou igual a Electra No filme do Demolidor Que o cara da mira da testa Chega com a espada E enfia nela E mostra só saindo atrás Pela camisa Não tem problema Eu sou forte Eu sou jovem Eu sei o poder de reviver Você está fodido João Paulo 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 terceiro Vai renascer Ah não Ele vai reviver o Paulo 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 terceiro E logo vai trazer o Darktira Ele vai destruir o universo Pena que eu não tenho Força para fazer nada Eu tenho que chubar o Kleber Põe meu celular Caralho